O homem de camiseta preta, bermuda jeans e máscara caminha tranquilamente pela rua e vai direto para o carro prata parado na porta de um prédio no Jardim das Esmeraldas em Goiânia. Abre a porta com muita facilidade. Isso foi no dia 16 de maio pela manhã. Vitória, que é a dona, diz que chegou sete minutos depois e o veículo tinha sumido. Então eu estava na casa de um amigo, né, com o meu apartamento, não tinha garagem, fica tipo na porta e eu estacionei lá, né. Eu fui descer para pegar umas coisas lá dentro, era cedo, né. Aí eu fiquei lá um tempo, o tempo que eu fiquei lá dentro, quando eu voltei o carro não estava mais na porta. Então foi uns seis, sete minutos, bem rápido mesmo, acho que o moço já estava bem preparado para roubar o carro. A Vitória mora em Aragoiânia, ela é cantora e faz shows em barzinhos, pequenos eventos, por isso precisa do carro para conseguir trabalhar. Além disso, o guerreiro, como o Ninho, ano 99, foi apelidado, também tem um valor sentimental. Ele foi comprado com a ajuda da mãe dela, que morreu em dezembro do ano passado. Nós conseguimos comprar juntas, eu fazendo shows, cantando, e ela, né, também, com o trabalho dela. Vitória fez boletim de ocorrência, já colocou aviso nas redes sociais e até agora, nada do guerreiro, que não tem seguro, ser encontrado. É o Uno Prata, KDU 2866, a placa, ele é de 1999. A placa, inclusive, é de Faldas Novas. Ele tem uma batida na frente também. De janeiro a março deste ano, 1.247 carros foram furtados no estado e os roubos de veículos passam dos 530 no mesmo período. Um outro caso foi gravado por câmeras de segurança no último dia 20 de maio, no Jardim América, em Goiânia. Um homem usou uma chave micha para abrir um gol que estava na porta de uma oficina onde o dono trabalha. O furto foi feito em poucos minutos. Os dois casos chamam a atenção pela preferência dos ladrões por carros mais antigos. A facilidade de abrir as portas parece ser um dos atrativos.